Não, eu queria te pôr na bancada, cara. É que eu chamei, já tem três na bancada que a Marley, o Chiquinho e o Sá. Puta que pariu. Mas vai lá pra assistir? Eu vou. E vai lá pra participar da bancada. Eu vou fazer a making of. Ô Dani, posso fazer uma pergunta indiscreta pra você? Tô vendo que tem muitas pessoas apaixonadas por você aqui. Por mim? Muitas. Se estiver procurando uma pessoa... Não tô. Não tá procurando. Não, já tenho. Tá, Chete, vocês se deram mal, então. Olha lá, olha o quanto coraçãozinho, olha lá. Olha lá. Tô zoando, não. Vamos adiantar. Vai, filma mais. Olha o quanto coraçãozinho. Filma mais, que agora eu vou fazer. Faz pose aí. Fala pra me seguir, sei lá. Dani Birita. Procura a Dani Birita lá. Opa, aí, beleza. Que vergonha. Quer? Eu quero muito. Levar pra casa. Vou usar de... Vou colar na parede do meu quarto, assim. Acho que eu vou andar assim, Chete, ó. Vou ficar andando assim. Em algum momento vai encaixar em alguém. Tá, mas já tá lá em cima. Não, impossível. Ah, que chegou. É impossível. Caramba, é ela. Porque... É, é ela. É ela. Achei que era de copos aqui. Ah, não. Caramba. Ela tá de óculos escuro, que ela ainda tá acordando. Ah, eu também. Por isso que eu tô de óculos escuro. Nossa, eu tô de óculos escuro. Eu esqueci que eu tava de óculos escuro. Eu tô desde a hora que eu acordei. Eu esqueci completamente. Gente, bota pra pé. E o meu barro tá de esquerda. Olha que chiqueza. É de esquerda. Ah, então tá mais bonito, pô. Tu é do Abyssal, não? Ah, tá legal, tá legal. Tudo é live, hein? O canal da Vida Liberada. Se de manchava se conhece. Opa, tudo bom? Ó. Ah, prazer, viu? Peraí, prazer ou não? A gente se conhece. Ih, caramba. E agora, eu falei... Puta, tá, tá. Ele disse que trouxe um presente pra você. Ah, eu trouxe um presente pra você. Que eu falei, pô, eu vou, né, vou visitar a Sabrina. Ai, obrigada. E aí eu falei, vou comprar um presente pra ela. Mas daí eu... Muito legal. É, daí eu cheguei à conclusão que eu não ia ter dinheiro pra comprar nada. Então eu resolvi pegar um negócio na minha casa mesmo. Claro. Assim que é bom. Então, é, queria saber se você poderia... Eu peguei um ioiô. Obrigada pelo ioiô. Isso aqui é um ioiô, é da minha avó e tal. E aí, espero que você goste aí do meu presente. Obrigada. De nada, o que é isso? Essa é a cara de palco. Ah, pô, tá aí sim. Pô, aí sim, pô. Tem um ioiô pra Sabrina. Pô, legal, legal que você gostou. Fico feliz. Tem que devolver pro sábado, né? Não, não, é seu. Pode ficar aí. Entrega pras crianças. Olha pro pé dessa pessoa. Olha pro pé dessa pessoa. Adorei. Comente, abre a boca. Vocês sabem que os meus primos, os japoneses, são famosos por criarem os maquiados. Tudo bom, tudo bom? Prazer, viu? Prazer. Tudo bem? Ó, eu roubei um docinho aqui. Pode comer, pode comer. Porque tá todo mundo olhando pra frente. Aí eu falo, agora vou aproveitar, tá todo mundo distraído olhando pra frente pra pegar um doce. Pode comer. Eu acho que é aquela senhora ali, que eu falei, acho que ela é a mãe da Sabrina Sato, gente. Eu não tenho certeza, mas acho que eu já vi ela na televisão. É a mãe dela mesmo. Caralho, é a mãe dela mesmo. Nossa, eu roubei doce na frente dela. Nossa, cara, que foda-se o Scorpion. Japaquitos. Que que foi? Foda-se o Scorpion, cara. Curtiu? Nossa, muito louco só que eu filmo. O que é, meu? Cadê? Nem o senhor ele tá. Parabéns, um desenho. Nossa, muito louco. É, mano. É que você não viu o Sub-Zero. Sim, não. Tem um Sub-Zero na virilha, mano. É melhor ou não ver? Melhor ou não ver? Melhor ou não ver? Esse aqui é o Chet, dos meus filhos. Esse aqui é o Cleide. Esse aqui são os meus filhos, o Chet. Peraí, 11 da manhã você tá tomando cerveja, mano. É suco de cevada. É abacaxi, abacaxi. Beleza. Beleza. O cara da frente, ele tá com um negócio no braço esquerdo, uma bolinha branca. Tá vendo? O que é isso, Chet? Vocês são inteligentes e tem Google à disposição. Os caras estão falando que é pra parar de fumar. Chip pra medir diabetes. No tempo real. Caralho. O que é isso, Chet? Não, eu já. Sério? Nossa, isso é muito tecnológico. Ele foi roubado de uma loja. Ele foi roubado de uma loja, é muito bom. Imagina, ele passa e diz assim. Nossa, deve ser isso aí que o cara falou, né? Você ainda vai te conectar no Bluetooth do negócio e ver quanto que tá a bichemia dele? Vamos ver. Nossa, imagina, você conecta o Bluetooth no braço dele e toca um funk? Começa a controlar o cara, ele levanta a mão feita. Ele levanta o braço, dá choque, ele levanta a mão. Isso é foda. Ah, o chip injeta... Injeta a bomba. Não, pera, não era isso que eu tava lendo. Você viu? Ele usou uma injeção. Oi, oi? Tá fazendo live? Tô fazendo live, mano. Quer mandar um recado aí? Não, dá o seu... Chama twitch.tv barracitesidosos. Que legal, vou dar uma olhada. Segue lá depois, dá uma olhadinha. Pô, esse garçom, ele é muito feliz, né? Você pode fazer live? Eu não como fazendo live, mas eles me obrigaram a comer fazendo live. Eu ia desligar. Acho que o mirando é que a gente tá em um momento muito bizarro, né? A gente tá na casa dos alheiançados, não dormindo com criança, comendo feijoada. É, isso é bem estranho, né? Que porra é essa? Você mordeu meu torresmo? Você quer que eu pegue coronavírus? Caramba. É um perigo, hein? Gostei, é ficar com casa, não passa pra ninguém. Não tem saudável. Sobreviveu a oito dengues. Eu sobrevivi a três dengues. A Gretchen. Você! Vocês estão ligados que a Dani já é um concurso de sósia da Gretchen. O quê? É sósia. Você ganhou um concurso de sósia da Gretchen. E a gente fez o... Nossa, você parece muito a Gretchen. Meu Deus do céu. A infância da Gretchen é do meu pai. Nossa, por que você me faz com você? A infância da Gretchen é doze anos. Nossa, eu vou querer beber pra esquecer essa informação aí, irmão. Eu quero esquecer essa informação que eu obtive agora. Mano, você acredita que essa menina aqui, ó... Ela já ganhou um concurso de sósia da Gretchen? Olha! Lembra um pouquinho, hein? Lembra, lembra? Mano, olha as qual é a lei. Aí tá com moral, hein, mano? Cara, ele tá cheio de fã, hein, velho? Olha, tá um bichão mesmo, hein? Ó, o ioiô que eu dei pra Sabrina Sato. Tá sendo usado pelas crianças. Olha o ioiô que eu dei pra ela. Você tá usando a minha música pelas crianças. Acho que eles nunca iam ter contato com o ioiô se não fosse você. Quando eu ia com o ioiô aqui, eles tinham visto ela no aplicativo do Android. Não, peraí, isso quer dizer que a Sabrina Sato não ficou com ele? Não, peraí, eu tô revoltado. Ela repassou, mas eu não sei se eu fico feliz ou triste. Olha lá, olha lá, olha o moleque. Ah, caiu no chão. A primeira que eu me pum. Boto. Vai, eu vou tirar a foto. Quer tirar a foto com a gente, Kino? Quer tirar a foto com a gente? Não, depois a gente tira. Não, não, certeza? Não. Você falou obrigado por ter vindo? Não, não. Você tá me expulsando, é isso? Não, eu não tô me expulsando. Eu tô falando pra você ter vindo. Obrigado por ter vindo. Se curva em frente. Eu tô agradecendo antes. Você tá mandando embora, é isso? A Sabrina Sato vai fazer uma festa agora particular e eu não posso estar presente. É isso que você tá querendo dizer. Não, se você quiser ficar, eu não sei o que é presente. Entendi. A Sabrina Sato? Não, não. Fala, como eu num programa de... Quanto tempo de duração? Três horas? Não é fácil você ficar três horas na TV, mano. Não é nada fácil. Eu vou sair de filhinho, vou embora de filhinho. Gente, eu tô indo nessa. Juízo. Juízo? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso?